Vamos agora discutir o caso do Covid e cirurgia plástica. O nosso serviço de cirurgia plástica é o serviço decano em Brasília. É o mais tradicional da cidade, posto que hoje eu sou, penso eu, cirurgião decano da cidade. Cheguei aqui aos 27 anos de idade em Brasília e aos 29 anos comecei a idealizar a Clínica Daia e que se transformou em 1979 na Clínica Daia, que é uma clínica especializada só em cirurgia plástica. Evoluiu para o Hospital Geral, o que ocorreu em 1998, consagrado como Hospital Geral com todas as especialidades e atendimento à população de modo geral. Mas continuo eu chefiando o Departamento de Cirurgia Plástica. Esse departamento tem características especiais no que diz respeito à sua relação de tratamento com a crise do Covid. Nós entendemos hoje que podemos continuar atendendo na cirurgia plástica todos os casos de trauma e todos os casos de câncer. Então, em todo esse período, o nosso hospital não parou de atender os casos como há dois dias atrás foi operado um caso de um trauma de mão com lesão nervosa e lesão tendinosa, casos de queimadura nós atendemos e casos de câncer de pele invasivos ou muito invasivos, nós resolvemos atendê-los em pacientes naturalmente negativos para a Covid. Os casos de cirurgia plástica e estética, nós achamos que eles teriam que ser suspensos durante a pandemia. Por quê? Diante das incertezas de evolução da própria pandemia, diante das incertezas de evolução de medicamentos ou vacinas, e principalmente diante da ordem governamental de evitar aglomerações e aproximações. Ora, se nós não temos uma emergência por trauma ou por câncer, como é que nós vamos conduzir um paciente absolutamente eletivo para fazer uma cirurgia estética? Achamos que o mais seguro era aguardarmos um momento de liberação da circulação pelo governo, pelo governo federal, pelo governo estadual, e aí adotarmos as medidas de bom senso que nós achamos. Continuamos aguardando o pleno restabelecimento da circulação para então começarmos a fazer as cirurgias eletivas. Entretanto, os consultórios já estão funcionando, nós estamos, nunca deixaram de funcionar para seguir os pacientes que tinham sido operados previamente. e para atender os casos de câncer e de trauma. Entretanto, recentemente já estão funcionando para atendimento das cirurgias eletivas. Pacientes que querem vir e se prepararem para fazer uma cirurgia de face, nariz, pálpebra, colocado em implante de silicone, limpoescultura e tudo mais. Todos os casos já estão sendo atendidos em nossos consultórios, fazendo os exames pré-operatórios e criando-se uma agenda de provável atendimento desses pacientes desde o momento em que nós abramos o nosso serviço para fazer as cirurgias plásticas eletivas. E quando é que abriremos esse serviço para cirurgias plásticas eletivas? Então, logo, o governo libere totalmente a circulação. E observaremos, então, as medidas preventivas de higienização das mãos, uso de máscara, uso de botas, guardar as distâncias, isso dentro dos próprios consultórios. Aí começaremos a realizar os procedimentos eletivos estéticos. Entretanto, existem protocolos. Os pacientes terão que fazer o exame pré para ver se estão contaminados, sob a ação do Covid, se ativerem os sintomas. Eles podem ter os anticorpos, mas se já passaram pela doença, melhor ainda. São pacientes de grande segurança para se indicar a cirurgia. Primeiro. Primeiro ponto. Eles têm que estar livres do Covid. Isso é feito no pré-operatório, que foi acrescido. A gente faz os exames e isso é comprovado pela consulta pré-anestese, quando o anestesista recebe, conversa e explica para o paciente sobre sua anestesia e seu procedimento cirúrgico. O segundo ponto é saber se ele tem comorbidades. Pacientes com comorbidades, nós só liberaremos a cirurgia um pouquinho mais à frente. Quando nós tivemos segurança maior sobre o tal do Covid, sobre a epidemiologia, sobre a incidência e sobre os controles. Nós sabemos que os pacientes de idade e que tenham comorbidade, como os pacientes que têm diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e obesos, nós sabemos que eles são de risco maior. Claro que nós não operaremos um paciente na vivência do Covid. Mas, se operarmos, ele daqui a 20, 30 dias contra o Covid, ele estará no pós-operatório, naturalmente um pouquinho mais debilitado. Se ele já é um paciente de risco, devemos aguardar esse paciente em nossa fila de marcação de cirurgia um pouquinho mais. Quanto tempo mais, doutor? Eu não sei te responder quanto tempo mais. Porque não existem parâmetros pregressos para esta epidemia, pandemia, para esta doença. Então, nós estamos trabalhando dentro do bom senso, liberando dentro da máxima segurança, para que tudo saia bem ao final. Uma coisa é a certeza, já estamos atendendo de vento em poupa a todos os pacientes em consultório. Todas essas conversas são desenvolvidas com o paciente. E o paciente, então, se prepara, deixa seu nome catalogado, faz o exame que são compatíveis, e nós vamos, então, marcando aquelas cirurgias que estão de risco menor, a começarem, depois que foram totalmente liberadas pelo governo, as atividades de circulação, guardadas as recomendações especiais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.